Eita porra, véi! A chuva tá carregando o carro, véi! Ó praquilo, véi! Ei, porra, véi! Que porra é aquela, véi? Ó praquilo, véi! Carregou o carro, bicho! Oi! Oi! Oi, meu! Vem pra cá! Ela tem uma criança, né? Meu Deus, com criança! Meu pai! Meu, o pior é que ali tem um bueiro, véi! O perigo é isso aí! O perigo é o bueiro aí, ó! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ó a criancinha!